Fala galera que vai ser aqui para dar alguns vídeos de hoje mais uma parte de hoje eu vou jogar pouco a pouco oi eu escolhi a chita e vamos aleatórico uma vez partiu ajustes preterminados 1% para não ficar tão longa basta só tirar vai só de pontaria essa aqui eu só fazer de cima eu consegui tipo 3 de 5 mas ainda ganhei gente eu vou subir a escadinha eu vou usar no computador vai no computador vai se ouvir esse pouco a pouco eu vou dizer em treinamento Eu acho que eu baixei os 5 programas aí, deve estar com um pouco de espaço, qualquer coisa eu vou eliminar algumas lembras. Os 3 aqui são os troféus, acho que sim, esses 3 aqui é o Yoshi, o Ares e o Ares, não, é, mas isso eu não sei, é os 3 que ganha lá. O mano vai estar atrasado ele. Hum? Eu não vou avaliar, só deixa duplinha lá, lei o Ares. Conta desse, vai. Olha lá, meu amor. Esse minério que eu joguei aqui, a gente mostrou em todos, mas esse aqui é tudo moda, tá? Vamos fazer o minério que você tem. Não é que você faz gol contra aqui, né? Nossa, fiz gol de longe, sim. Ah, esse aí. Uh, quase feito gol de longe aí. Xabu, Utsi, Yoshi. É mais que não é mais. É 3 a 0 já, hein? 3 a 0. Uh, é 3 a 0, é 4 a 0. Uh, quase foi 4 a 0, gente. Qui está. É que é uma camisinha mesmo. Não sei comigo, velho. Ah, Lugo. E entra, ele dá um. E falta mais dois, hein? Quase é boa aqui, efeito dominó. Perfecto. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, por um... Um minuto e cinquenta milésio. Vamos lá. Quase, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O alho Tuleva Esquece caminhos O bu Chame A principal Nos vemos Apenas 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 O alho Passa por ali, manda pra sol pra quem? O alho Eita Passa pra Deise, pra Deise Passa pra Deise Você é chato, hein, Marinho Eu falei pra você passar pra... Eu falei pra você passar pra Deise Oh, menino chato do cão O jeito de Deise vai ganhar, ó O que vocês fizeram aí, ó Eu falei pra você passar pra Deise Pra ser muito burro, tê Depois o vídeo é mais longo, né, véi Vocês querem deixar de ganhar, né Show Pega livre, pega livre Ah, é coisa de ser baronético Essa eu vou ter que ganhar, véi Essa aqui, né, já cai, né Aqui vai cair primeiro Vai cair Que bom Tô com o peru Mancha até pão E morreu Ah, oi, Silvio Ninguém caiu Não cair Ninguém Se eu empatar os caras Eu vou ser campeão já Nossa, já caiu a maioria Deise Já, que legal Falta o lado Falta o lado agora O corpo Ah, ganhei sozinho Acredito 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 E declarando o vencedor Agora você pegou a bandeirinha apresenteiro, é? Uff, essa foi de... Essa foi Lackboyz L Será que dá pra mim colocar... Eu tô tentando aproveitar a como? Deixa eu ver... Pouco Yoshi de novo, né, gente? Pra... Não, só deixa eu de um lado certo aqui Ah, vai, meu irmão Ah, essa aqui você escolhe 5 meninos joelhos É a mesma coisa lá Essa aqui, essa aqui é por... Né? Essa aqui é por... Pessoal, esse torneio por vitamina é a mesma coisa que o torneio porcê Só que o torneio porcê você ganhar 5, né? Aqui ele vai sortear 5 Daí quem ganhar mais minijogos dos 5 ganha a mesma coisa Gente Esse torneio por pontos só tem aqueles meninos jogos iguais, joga uma vez, joga uma segunda vez, é a mesma coisa você vai fazendo mais pontos e tem recorde eu vou fazer batalha com inimigos e joga com chefes talvez pode ficar longo porque não sei se eu vou derrotar os caras de primeira eu vou tentar se eu não conseguir nesse vídeo, eu gravo no sexta-feira essa é a regra já precisa de batalha com chefes, tem uns tempos que você matou e total, deixa eu mostrar essa parte aqui que demora vamos lá 1.23 1.52 1.56 1.58 1.13 eu acordei 6 minutos 4 minutos tá se você morrer vai ter que começar tudo de novo por isso que eu acho ruim por isso que eu acho ruim não deixa eu perder nenhuma bombinha tem mais que ver se todos e não morra tem mais que ver se todos e não morra tem mais que ver se eu descer tem mais que ver se eu quiser vai ser o dedo de doido do creeeow não te mexer com o peetá aqui não desesperado esses momentos aí parecem uma juninha não parecem O rapaz está aqui dando uma desesperada, hein? Ah, tá bom, Senhor! Vai pegar o estador. Estador? Olé! Quase que me acertou, mas me deu além. Ficou muito no futebol. Ah, eu cantava com a boca fechada, mas é bústia. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Então, eu vou fazer isso aqui. Tá, agora a cobrinha, velho. Quanto mais difícil, jogo ruim. Rápido. 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 Ele me matou. Fechou. É pessoal, eu tentei mais por uma vida. eu quase matei o bowser bom galerinha aí sexta-feira eu gravo aquele daquelas passanave lá pra vocês tá pessoal esse foi o meu vídeo sério que vocês tenham gostado do meu vídeo não se esqueça de se inscrever no meu canal no meu lito deixe essa lá que lito e esse é seu comentário até a próxima fui